Tem que rir, isso acontece com todos vocês, por que não comigo? Na estrada Brasília-Goiania, faltando 162 quilômetros para minha chegada, tem um encontro com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, para acertarmos uma outra parceria, desta vez o esporte, o vôleibol para surdos e mudos. Eu tenho a reunião com ele hoje, às 5 horas da tarde, na prefeitura de Goiânia, seu empregado público, Jorge Cajuru. Bem, quatro anos de mandato como senador e dois anos de mandato como vereador. Graças a Deus, não precisa me elogiar, é minha obrigação, mas eu tenho que falar. Nunca viajei de avião por conta do seu dinheiro, do dinheiro público. E Brasília-Goiania, Goiania-Brasília, eu sempre viajo de carro. Hoje, vejo o que está acontecendo aqui. Esse é o carro do meu assessor especial, Vitor Campos de Oliveira. O que aconteceu com o carro, Vitinho, a mangueira? Estourou a mangueira do radiador. Estourou a mangueira do radiador. E nós tivemos que parar aqui. E nós chamaram o guincho. Cidadão muito gentil, muito educado. E agora, como a gente está próximo da cidade de Alexânia, é tentar achar uma oficina lá, né? Para arrumar, porque não tem jeito. A gente achou que era água, não adiantou nada, não é isso, Vitinho? A mangueira estourou. A mangueira estourou. Quantas horas, Vitor? São quantas horas? Quantas horas aí? É quase meio-dia, 11h45 da manhã, porque eu estou sem relógio, né? Mas, enfim, Deus e saúde para todos e todas aí. E amanhã a gente terá mais novidades em relação à saúde de Goiás nessa minha viagem a trabalho à minha querida Goiânia. E que Deus nos ajude aqui a solucionar essa situação. O Duplo Aritana também está vindo de Goiânia para socorrer a vida. Agradecidíssimo.